A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Deixe a história com a gente. Venha. Vamos pegar aquilo e sair logo daqui. CIDADE NO BRASIL 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 Acabou o pivete. Tem que ter um jeito de consertar as coisas. Ele apagou, mas vai ficar bem. Como você tá? Confuso. Eden. Não podemos deixar ele. Vamos tirar ele e a coroa daqui. Se eu nunca voltar aqui, ainda vai ser pouco. Nem me fala. Mortais! Entreguem a coroa de Krônica e o Jackson Briggs mais velho. Ninguém sairá ferido. Sem chance. Sabemos que traiu os deuses ancestrais Cetrion. Krônica precisa restaurar o equilíbrio que o Raiden destruiu. Não veem que ele é o vilão dessa história? Pelo menos ele a gente conhece. E damos conta de um deus? Cassie derrotou o Shinnok. Mas só porque os Kades nasceram com poderes mágicos? Talvez a gente também tenha magia. Peço que se rendam. A resistência aumentará seu sofrimento. O que tá fazendo? Afaste-se. Não sabemos o que isso vai fazer. Sua mente é frágil pra usar a arma de Krônica. Pela sua segurança, retire-a. Só preciso vestir isso tempo suficiente pra me derrotar. Fight! Isso. Isso. Se você objeta. A resistência é espだから. Isso. A resistência. Você entra antesONE mais para a Krônica, O pé никто. Exame o jogador de Volta para salvar a Brazzão. Bondались vezes na parte. Indonde você poderá se destina em ligaçãomême. He dazu suscitações. Agora perde a ra. Acabou, pivete. Missão bem-sucedida. Eu avisei a todos. Meros mortais não podem controlar a coroa. Não queria fazer mal. Mas agora vocês me obrigam. O que você está fazendo? Teme a coroa e pouparei a vida dela. Não! Não tem a coroa! Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor, não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jack aqui de volta. Pai! Como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jack. Mas sim por você. Eu te amo. Crônica aguarda nosso retorno. Vamos! A luta não acabou. Isso nos levará à nossa libertação. Isso nos levará à nossa libertação. Sinto uma apreensão, Jackson Briggs. Não costumo estar cercado por tantos rostos amigos. Somos aliados improváveis. Unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang? Kitana? E os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Tantos almas. Tanto tempo. Tantas almas. Tanto tempo. Os relatos de Jacqueline Briggs, as atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei, eu não acredito que ele fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da Crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar um amuleto de Shinnok. Não podemos, Cassandra Cate. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter um exército inteiro e nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar à tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da Crônica, temos que atacar assim que descobrirmos a fortaleza. Faz muitas horas que os Grão-Mestres não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças. Os guerreiros devem estar indo para a fortaleza de Crônica. Verdade. Mas por que não usam a frota da Karnon? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Karnon. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Crônica. Nesse caso, talvez ele ajude. Pelo visto, Karnon está em casa, talvez recebendo convidados indesejados. Volte ao plano terreno. Avise que já o encontramos. Vamos iniciar assim que eu voltar. Tem certeza de que o Karnon nos ajudará? Não. Mas ele é a melhor opção. Você deveria... ter ajudado a Crônica. Agora irá sofrer, Karnon. Eu sou imortal, Datora. Ninguém pode me matar. Este ser só precisa de impedir de transportar os inimigos de Crônica. Primeiro, Shinnok. Agora, Crônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará o Shirai Ryu. Fight. Fight. Vamos lá, senhoras e senhores. Os Shirai Ryu não vão acabar. O seu clã de impostores certamente acabará. Eu restaurei os Shirai Ryu. Erguei um clã que nunca foi tão forte. Usando como base impostores e forasteiros, Kronika me contou tudo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O sacre do clã exterminou todos. Kronika reviverá os verdadeiros Shirai Ryu na nova era. Não confie na Kronika. Ela usa essa raiva pra te escravizar. Assim como Quan te fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo. Fight! Ahora notou isso. FIm vazio o bem. Veni. FÁSzo? Tem só. Tiew ramal a palm. Emma não é zero porRIS. Será. Assim como sé barely umالم e zero. Cats Sim. Você vai sofrer. Passou da hora de você se libertar. Já sabemos sua real motivação. Não é o orgulho do Shirai Ryu. É sua esposa e filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram mortos. Tudo o que importa é poder vê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno para isso acabar. Mas a nova era da crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok, o mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei o Shirai Ryu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. Veneno. Crônica sabia que seu passado ia te distrair. Agora este ser termina seu sofrimento. Agora você morre. Raiden está nos Jardins Ardentes. Peça ajuda a Karon. Leve o exército do Raiden. A fortaleza. Urgente. Dou a minha palavra. Os novos Shirai Ryu tem honra. Decoração. Não sangue. Que os torna guerreiros. Seus mestres Shaolin estão prontos. Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma. Se o Karon não nos ajudar, já tem alguma notícia do Grão Mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Escorpião errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Erguidos. Os Shirai Ryu de fato voltaram. Por que está aqui, Escorpião? Cadê o Grão Mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio para acabar conosco? Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Fight! Use de Katar O que é isso? Café Sabe Ah 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 Você se engana sobre minhas intenções. Quem enviou você aqui, Scorpion? O meu eu do futuro morreu. Estou aqui porque ele pediu. O grão-mestre Hasashi te enviou? Vou honrar seu último desejo. Charon levará seus exércitos à Ilha de Kronika. Temos que partir agora. Você tem provas da oferta do Charon? Só a minha palavra. Suas palavras não valem nada. No torneio, acreditei que você pouparia, Bi-Han. Mas você me traiu. Um erro provocado pela raiva. Eu busco redenção. Mentira, Scorpion. Você é um escravo e Kronika é sua mestra. FIGHT! FIGHT! Heim! Assista! FIGHT! Não sei se vai sofrer. Raiden, me ouça agora. Vá cuspir suas mentiras em outro lugar, Scorpion. Kronika não irá nos enganar. Não é isso. Karon o espera no submundo. Lord Raiden, deveríamos ouvir. Talvez ele dê a verdade. Só há um jeito de descobrir. Agora, Scorpion, a verdade. Raiden, para com isso. Se afaste, Liu Kang. Largue o amuleto. A escuridão dele está te consumindo. O nosso tempo já acabou. Preciso salvar o plano terreno. Não levante! Esse não é o caminho. O Scorpion não é o inimigo desta vez. Liu Kang, não interfira. Fight! Recoe se servem vericórdia. Bom estudo do trovão. Ah! 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 Não me force a isso, Liu Kang Os reinos estão em desequilíbrio Para defendê-los, tenho que restabelecer a ordem Por incrível que pareça Os corrompidos tinham razão Não podemos confiar em você Não preciso de confiança Preciso de obediência Chega desta loucura Se você tem que morrer Então que seja Isso já aconteceu antes Liu Kang, não interfira Você não vence o Shao Kahn Liu Kang, pare Chega desta loucura Se você tem que morrer Então que seja Então que seja Não, não afirma Eu fui um idiota Liu Kang, um fantoche da crônica. Só lutamos porque é a vontade dela. Preciso ajudá-lo. Eu errei em duvidar de você. Eu também fui escravo da raiva. Eu não estou entendendo, Lord Raiden. Sua raiva foi causada pela crônica? Sim, eu me entreguei ao poder dela. E aí, nosso confronto me trouxe memórias. Memórias não só desta linha do tempo, mas de outras linhas do tempo que vieram antes. Espera aí, linhas do tempo? Plural? Crônica reiniciou o tempo inúmeras vezes no passado e usou as linhas do tempo para aperfeiçoar o plano dela. Os detalhes variam em cada linha do tempo, mas em todas existe uma conspiração para que eu lute contra Liu Kang. E em todas, ele morre. Somente Crônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Não entendo. Pra que fazer isso? Não sei bem, mas saiba disso, Crônica não vai mais nos controlar. Finalmente você reconhece o padrão. O padrão sim, mas não um objetivo. Por que me colocou contra Liu Kang? Mas isso não é óbvio. O poder de vocês combinado ameaça a minha visão da linha do tempo. Liu Kang e eu não seremos mais manipulados por seus planos maquiaféricos. Ah, Raiden, você acha mesmo que a primeira vez que jurou esse voto, repetimos essa mesma conversa tantas vezes, em tantas linhas do tempo, que perdi a conta. Essa linha do tempo será diferente. Já vivenciamos todos os cenários possíveis, Raiden. Não há como vencer. Você sempre pode tentar, é claro. Mas não vai ter Liu Kang ao seu lado. Desfrute dessas últimas horas, Raiden. É tudo o que você tem. Liu Kang, onde ele está? A Crônica o levou para a ilha dela. Devemos ir agora mesmo. Para salvar os reinos, precisamos salvar Liu Kang. Um novo visual, só para mim, não precisava. O que é que você quer de mim? Você ajudará a me proteger. Duvido muito. Eu dominei a feitiçaria de Shinnok. Vou adicionar a força da sua alma à minha. E finalmente eu vou me vingar do Raiden. Estão a caminho. Os exércitos de Raiden. Nos enfrentarão e perderão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Velocidade máxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu fiz? Sou um idiota. Não nunca é idiotice lutar pelo bem da sua família. Desculpe, Raiden. Prometo que vou consertar isso. Eu morri milhares de vezes até estar pronto para te enfrentar. Minha derrota é impossível. A sua, inevitável. Fight! 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 Tchau, tchau. Tchau. Não vou mais te tolerar. Não vou morrer afogado, Raiden. Isso é uma pena pra você. O mar de sangue é infinito. Você cairá para sempre. Você me respeita agora, Raiden. Os guerreiros afundando sua prota estão sob meu comando. Você fez um pacto demoníaco com a Crónica, Frost. Você me ignorou a vida toda. A Crónica sempre reconheceu meu talento. Fight. Fight. Vamos lá. Será o mesmo destino de Shinnok. A inveja e a ambição lhe corromperam. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não o Sektor. Se for isso, existe um elo. Eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Se for isso, se for isso. A frota do Raiden se aproxima. Os dois comandem o exército, defendendo o ponto de desembarque. E onde você estará? Terra à vista! Em todos os tempos, Crônica conseguiu nos colocar um contra o outro. Este ciclo tem que acabar, Liu Kang. Desta vez vai acabar. Quanto poder. É dádiva da Crônica? Dádiva de mim mesma, eu diria. Você roubou sua alma. Corrompeu sua própria essência. Uma lição que você me ensinou, Raiden. Sim, combater meus inimigos de toda forma possível. Fight. Todos têm um caminho. Todos têm um caminho. Vou derrubo seu perigo. Oh... Vamos, aqui Vamos! Vamos! Vamos nessa! Tchau, tchau. Eu dominei as trevas que habitavam em mim. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Você vai ter que me matar. 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 Eu sou ele. E não sou. O que aconteceu com o Raider? Ele é parte de mim. Atrelado à minha alma. Ele fez de mim um deus. Pelo menos, por hora. Um deus? Incrível. Agora ele é muita areia. Minha versão corrompida. Absorvi o conhecimento dela da fortaleza do plano da crônica. Sei onde encontrar a ampulheta. O desespero é a mãe da invenção. Eu não pensei que seria possível. Eu não pensei que seria possível o Raider me surpreender. Nosso sucesso não é mais certo. Temos que nos apressar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Preparar o impacto! 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 O presente de Raven o protege dos poderes da Ambulhita. De qualquer forma, seus aliados se foram, mas os meus continuam aqui para me defender. Acabe com ele! Chegaram de novo! O Jinsei do plano terreno corre em você. Alimente seu fogo. Alimente seu fogo. Renda-se! Não tenho intenção de te ferir. Me ferir? Você já me matou! Eu selei meu destino quando me juntei a você pra apoiar o Raiden. Foi um erro que eu não repetirei na nova era. Fight! Não tem mais volta pra você, irmão. Fight! 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 Nossa união não foi um erro Seu ego não tem limite Eu não pedi por isso Apenas foi imposto a mim Deveria ter sido eu mesmo, Liu Kang Desde o começo E graças à crônica Vai ser Fight Fight Retorne à virtude, Cetrion Fim 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 Tenha fé. Seu coração te trai, Cetriomo. Falhei com você. Querida Cetriomo, suas ações foram admiráveis. Porém, ainda resta uma tarefa a fazer. Sim, mãe. Eu compreendo. Você será glorificada na nova era, Cetriomo. E você, Liu Kang, fracassou! A história recomeça e dá lugar à nova era! Não! Os reinos que você conhecia foram desfeitos, extintos. Você não pode salvar o futuro que não existe. Agora só existe a nova era. Fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau.